Aproveitando a pergunta do Pai Cid, né, o Umbanda pode trazer algo semelhante a animais de poder? Tá, aqui então, outro ponto de discussão, debate, provavelmente vai gerar polêmica. Ô Tati, eu vou falar pra ti e vou... Eu vou falar pra ti que, normalmente, tá, e aí, cara, não tô dizendo, não vamos generalizar, mas num terreiro, num espaço sagrado, existe um animal de defesa daquele terreiro. Normalmente tem, normalmente tem um animal de defesa daquele terreiro. E aí eu não sei se tá relacionado a animal de poder, alguma coisa, mas, assim, geralmente a maioria dos terreiros em que eu passo e frequento, geralmente existem manifestações espirituais que, nitidamente, aqueles seres não são espíritos dos nossos guias, são seres que dá pra ver, visivelmente, que têm formas animais, tá? E, geralmente, próximas tronqueiras, tá? E já vi também, inclusive, dentro de ambientes, dentro de terreiros, a manifestação de espíritos de animais, tá? Eu acredito, sim, o Tati, que eles podem ter um papel muito parecido com os animais de poder que o xamanismo traz. Eu acredito, sim, até porque todos nós temos, tá? Mas, de novo, eu vou afirmar pra vocês, geralmente, do lado de fora do terreiro, sempre tem um animal ou um espírito desse animal que vai estar ali, pode olhar quem é um médium, que tem uma sensibilidade um pouco melhor, uma sensibilidade de vidência ou clarividência, pode ter certeza. Esses animais, eles estão sempre dentro do ambiente do terreiro, ou na tronqueira, ou no ambiente da gira. Então, Tati, eu, minha opinião, existem animais semelhantes a animais de poder dentro da Umbanda? Sim, existem. Mas eles não trabalham nesse contexto como um animal de poder, que é um animal particular de cada médium. Esses animais em que eu me refiro, eles são animais que ajudam a proteger o ambiente de terreiro, o espaço sagrado onde está a casa e o terreiro, tá bom? Então, eu vou afirmar o espaço sagrado onde está a casa e o terreiro, tá bom?